Oi, então, eu tava assistindo Toy Story ontem e eu me fiz uma pergunta Os brinquedos, eu me viro batendo no punhete Porque se sim, coitado do boneco do Lucas Neto que eu tenho aqui Assim, não foi nem no dia que eu tava fazendo com o Nutella É, me deixa, ok? Ela tomou banho de Nutella, agora eu passando o pau errado Mas assim, outra pergunta Como que foi quando o Woody e o Buzz conheceram o Vibrador da Mãe Duente Onde boa no quarto, do nada aparece o Claudio O Claudio é um bom nome pra Vibrador Mãe Duente tá triste, de madrugada, sozinho, o dedo na do Claudio começa Amigo, estou aqui Mas enfim, o Woody e o Buzz no quarto, do nada aparece o Claudio Oi, Woody! O Woody fala, Claudio, o que que tá acontecendo? Eu sei, eu não consigo parar de tremer Buzz, pega a chave de fenda Isso aqui é Parkinson, hein? Cuida, o Woody, eu não sei o que que tá acontecendo Às vezes do nada eu acordo de madrugada tremendo, todo molhado Alucino que tô num lugar escuro O Dudu, seu Buzz, vem cá logo É a abstinência de cocaína A abstinência de Duracell Mas assim, você já parou pra pensar que se os brinquedos têm vida A bombinha é considerada um suicida? Pense nisso, hein? O famoso kamikaze A abençoe Música Obrigado.